Confira o que foi destaque na semana do MDR. A casa própria é o sonho de muita gente. E o governo federal, por meio do MDR, ajudou 1.600 pessoas a conquistarem um lar na Paraíba. Entregamos 400 unidades habitacionais no município de Guarabira, o empreendimento que integra o programa Casa Verde e Amarela, recebeu 29 milhões de reais de investimento federal. Nós temos hoje no Brasil a menor taxa de juros do programa habitacional da história. São mais de 100 mil famílias que vão ser contempladas anualmente com habitação. Esse governo trabalha, esse governo faz diferente, esse governo faz mais com menos. Também no Nordeste, na capital cearense, o ministro Rogério Marinho assinou a portaria que permite que empresas quitem e renegociem suas dívidas com os fundos de investimentos da Amazônia e do Nordeste. É porque a gente conjuga duas palavras, bom senso. E o bom senso permeado a um apoio político de um político diferente, que é o presidente Bolsonaro. Avançam os investimentos em habitação no estado de São Paulo. O governo federal entregou 184 casas a famílias de baixa renda no município de Itanabi. O conjunto habitacional Francisco Frederico recebeu investimento federal de 13,3 milhões de reais, dos quais 11,3 milhões foram liberados a partir de 2019. O MDR também investiu na recuperação de cidades atingidas por desastres naturais. Por meio da Defesa Civil Nacional, serão repassados 855 mil reais para três municípios afetados por chuvas intensas. Quer saber mais? Acesse o site e as redes sociais do MDR. Acesse o site e as redes sociais do MDR. E aí